Para de fábrica dos óculos por aqui e toda semana nós mostramos pra vocês opções de armações, não é? Pra óculos de grau. A gente mostra muita armação de acetato. Hoje vieram as de metal que são maravilhosas, tão lindas quanto. As pessoas exigentes, né cara? Não, vamos começar com exigência. Daí a gente já começa assim, ó, isso aqui é minha cara. Rodenstock. É, Rodenstock. Não, luxo. Olhem que óculos mais lindos. Eu adorei esses aqui, assim, que eu acho que eles têm, assim, uma vibe bem contemporânea, não é? Aquela coisa meio futurista. Quem não abre mão do douradinho também gosta. Sim, tem os dourados, tem prateados, ó, e aqui na lateral com tartaruga. Aqui, ó, gente, essa bandeja aqui, a gente pode carregar toda ela. O que é que tu acha, Gustavo? Olha aqui, ó, gente, esse rosê. Esse raibu, que é um aviador, não é? Que veio um pouquinho mais robusto, não é? Aqui nós temos monzon. Esse aqui eu acho que o Gustavo trouxe de propósito, porque eu estava de branco. Isso aqui sou eu. Essa sou eu. O rosê, ó. O rosê é lindo. O rosê é maravilhoso. Olhem que óculos incrível. Outro branquinho. É um mais lindo que o outro, não é? Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma telespectadora nossa me mandou uma pergunta, eu acho que elas pensam, porque eu gravo, fábrica dos óculos, eu sou formada em ótica. Mas eu disse que eu ia perguntar pra ele. Tá certo. Me diz uma coisa, Gustavo, pra quem faz a cirurgia de catarata, diz que é muito comum depois tu chegar em casa, tu fez um olho, e tu vai usar o teu óculos antigo, e ele não funciona pra ti. Por que que acontece isso? Sim, Carmen. Hoje a tecnologia tá bem avançada. Então o médico, ele faz a cirurgia de catarata, normalmente é um olho só. Tá. Quando o cliente chega, botar o óculos dele, que ele tá com aquele grau antigo, ele não vai enxergar nada. Aí ele entra em desespero. É lógico isso. E agora, o que que eu faço? Aí ele retorna no médico, ó, doutora, eu preciso de um grau, porque aqui, né? Aí o médico, ele dá um grauzinho bem baixinho, que é o que ficou, né? Tá. Que o olho ainda fica em cicatrização. Aí ele vai até a loja, a gente faz só meio par. Ah, só uma lente. Até ele, de repente, fazer a catarata do outro olho, ou se ele não precisar, de repente, né, tem a catarata em um olho só. Mas o problema todo, Carmen, é quando é uma lente fotossensível, ou transition. Tá. Que daí fica assim, ó. É, deve bagunçar, né? O que que eu faço? Se a pessoa, lá em 2019, dá um exemplo, fez uma transition, tá? E só que a atualização do transition é feita todos os anos. Então, todo ano tem, é que nem a atualização do celular, todo ano tem alguma coisinha que eles mudam. Se eu fizer uma lente atualizada hoje, transition, lá, aquela lente que ele fez... Sim, ela fica já... Ela já fica com cores diferentes, e uma escurece mais do que a outra. Isso, lembrando, gente, que transition é aquela lente que quando tu sai na rua, ela escurece. Ela escurece. E pra te dar mais conforto, não é? Então, todas essas atualizações, cada ano é diferente do outro. Então, a lente que foi feita lá em 2020... Daí teria que trocar as duas. Tem que trocar as duas. Pra não ficar diferente, né? E isso, às vezes, a pessoa não entende. Mas é que a gente tem que explicar toda essa parte técnica, pra que dê certo. Na hora que ele for pro sol, as duas lentes ficam iguais, né? Perfeito. Mas aí, em color, é tranquilo. Tranquilo, troca uma, não é? Então, assim, ó, quando quiserem saber, eu não sou formada em ótica, mas nós temos aqui um experto no assunto. É só mandar um WhatsApp pra fábrica dos óculos, ou dá uma chegadinha lá na Berlim de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant. E se você quiser escolher os seus óculos, mas não está conseguindo ir na fábrica dos óculos, é só ligar pro Gustavo, com a receita em mãos, que ele vai até você. É isso aí. Semana que vem tem mais. Combinado.